Ela vem bem saliente segurando meu vilão Kaique DS, mano, a mulher sensacional Uau! Bala cabeça no pê, sã 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 no pão Bala cabeça no pê, sã 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 no pê, Brincadeu, 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 brincade CDAI, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nela Ela vem bem saliente segurando meu bilão Kaique DS, mano, a mulher sensacional Uau! Bala cabeça no pé Bala cabeça no pé Bala cabeça no pé Vai começar, porra! Vai começar, porra! Vai começar, porra!